MÚSICA 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 E é do artilheiro do time, numa trama bacana, jogada que saiu da esquerda, foi pra direita, linha de fundo, cruzamento do Vitor e o artilheiro na primeira trave joga pra rede. MÚSICA 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 Que saída de bola foi essa do Bahia? Que saída de bola foi essa do Bahia Que saída de bola foi essa do Bahia Está jogando na boa o Juninho Morbeck se desloca O Rafaelson está pedindo E está em condições o Rafaelson Ele vai sair na cara do gol Pode até passar Ainda rebote Ih rapaz, olha o zagueirão Esse zagueirão está animadíssimo Olha o Morbeck Chegou pela direita Morbeck, opa, entre as canetas Boa jogada, saiu Renan Campo ofensivo Toque na frente Jogada do Morbeck Jogada do Morbeck Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se precisa de gols Está aqui o camisa 9 Tem dois desfalques na equipe, dois atacantes O Ian e o Eronil, dos dois que estão servindo na seleção brasileira Mas o homem de referência O nome, o homem gol do time É o Morbeck, que foi artilheiro Da Copa Rio Sub-17 com 5 gols Aqui na Bahia, quando o cara é artilheiro É brocador Até saiu o apelido do Enane daqui, da Bahia Como é que é? Você é brocador ou não? Então, procuro ser, trabalho bastante forte Para ajudar a minha equipe Eu sempre saio com a vitória E hoje não é diferente Precisamos de três gols, mas precisamos criar Temos que fazer o primeiro, temos que fazer o segundo Para depois passar no terceiro E para a gente sair daqui classificado Para a semifinal da competição Maravilha, boa sorte para você 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 Maravilha, boa sorte para você